Olha galera, hoje eu vou te ensinar com você, abaixar a página de AdSpray, um graças aí para o seu celular. Bom, primeiro vocês vão no link da descrição, vocês vão na descrição, vai ter um link de download. Vocês vão lá, apertam o link, eu vou aparecer uma página com o nome azul ou verde aí, tu aperta e vai estar lá, seu jogo aí. Bom, eu vou saber assim, depois vai estar lá aqui e aqui ó, também aqui ó. Bom galera, hoje eu vou saber assim mesmo. E aí, o ônibus acabando, então, eu vou saber bem rápido. Espero que você gostou. Olha, peraí. Olha, sei que é esse cara que aparece por aqui, ó, fica por aqui no corredor. Esse negócio aqui no corredor, sei nem se é um animatronic. É, é. Bom, se você gostou, vai ficar por aqui. Então, falou e fui. Isso. Obrigado. Fui.